Senhor meu Deus Às vezes chorei Mas não desisti Dê-te Oh, aleluia 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 Que eu ame as pessoas E me doe mais Que a guerra seja Atormentada de paz Que minha Vontade seja o teu Querer Meu Senhor Adeus ano velho E que venha o novo Senhor quero estar Contigo de novo E a ti Eternamente Aleluia 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 Obrigado.